Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Best Gaming Live Vamos ver se eu descrevo Aqui, como eu já fiz a cozinha, depois eu termino o resto Eu vou fazer, agora eu continuo, vou fazer o banheiro Estou vendo Vou fazer o banheiro aqui Agora vai fazer uma Vou fazer a parte aqui Vou pegar um bloco aqui Um bloco de quarto Tá aqui, ó Não encerra, não Caraca Não encerra, não, cadê o bloco? Aqui é o banheiro Aqui é o banheiro Aqui é mais baixo Aqui é o banheiro Aqui é o banheiro O banheiro aqui Vou fazer uma parede Vou pular aqui pra cima Aqui é o banheiro Aqui é o banheiro Agora, bora terminar com 10 minutos Agora, bora terminar com 10 minutos Aqui é o banheiro Agora, bora terminar com 10 minutos Aqui é o banheiro Deixa eu ver se eu pesquiso aqui Ejetor Ejetor Eu vou testar aqui Vou testar aqui Vou colocar um botão Vou colocar um botão aqui Vou colocar um botão aqui Opa, opa, opa Calma aí Agora eu vou passar um ralo Não sei se nessa versão tem ralo Tá, bora ver aqui Manualmente Eu acho que não tem Eu não sei se é isso Vou olhar só isso também Vou olhar só isso também Já que não tem, bora testar Vou botar isso aqui Tá, vamos fazer a vidraça aqui Vidro, vidro, onde tem vidro Vidro preto Bora fazer um azul Eu não sei como é que faz o sistema Depois eu vou agarrar Vou abrir mais fundo aqui Vou ter que passar agora E não esquece Ficou muito bem Não, não tá bom Ficou muito frio Agora vamos fazer a piscina aqui A banheira de hidromassage Vou fazer um ladrilho Cadê o ladrilho Cadê o bloco de quarto Escada Isso, mas é de quarto Então galera Se inscreve no canal Já deixe aquele like Não, não né Não, não morde Não, não, não Mas não desculpa Não, não desculpa Tá, eu não desculpa Opa! Vou colocar a águia. Águia. Baul. 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 Aja. Ta. Baul. 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 Saia. Baul. É, não estou muito bem Olha aí a banheira Deixa eu colocar de guia assim Galera, já deu 10 minutos Não é assim É assim Agora eu só vou fechar aqui para terminar o tempo Deixa eu colocar o banheiro aqui rapidão Eu estou comprando mais coisa Fazer uma janelinha aqui Esse é 11 minutos Fecha, eu não deixo crita Então galera, se inscreva no canal Deixa o like, compartilha Assiga o sininho aí, beleza? E me segue lá no Instagram E eu estou com a gameplay e minicraft hoje Deixa o like Deixa o like, compartilha Assista o 3 minutos de vídeo ou 2 Para garantir a inscrição E compartilha nas suas redes sociais No WhatsApp status E vou encerrar o vídeo aqui Valeu, falou Só vou salvar e sair aqui Amanhã a gente continua, beleza? Então é isso Tenho um ótimo Domingo a todos E falou Não sei se está vendo esse vídeo No domingo ou na segunda Vamos lá E aí E aí E aí